Moleque tá pica, porra Pera aí, pera aí Mais um lançamento do Murilo Azevedo Ah, moleque tá pica no YouTube, porra Ah, velho, agora vai, hein Essa vai tocar em todas as quebradas Escuta aí, escuta aí Pode chamar colega, amiga pra uma disputa Pode chamar colega, amiga pra uma disputa Que é só dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Pode chamar colega, amiga pra uma disputa Que é só dum-dum-dum-dum-dum-dum-gabunda Que é só dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-gabunda Que é só dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-gabunda Parou? Pode chamar colega, amiga pra uma disputa Pode chamar colega, amiga pra uma disputa Que é só dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum que é só dum-dum-dum... que a pretinha bate E a ruiva continua E a loira continua que é só dum-dum com a bunda pode chamar colega amiga, pra uma disputa Pode chamar colega, amiga pra uma disputa Que é só dum-dum-dum-dum-dum-gabunda Que é só dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-gabunda Que é só dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-gabunda Parou? Pode escutar, parou?